Gabriel Almeida tava em deslocamento quando ficou preso também por conta da chuva, hein? Onde você ficou preso aí, Gabriel? Qual que é a situação por aí? Boa noite. Oi, Branquinho, boa noite pra você, boa noite a todos. A situação por aqui é muito complicada. Nós estamos aqui no bairro João Brás. Nesse momento, inclusive, uma ambulância tá tentando passagem, mas é impossível passar porque o córrego aqui acabou subindo muito e tomou conta da pista. A Avenida Leste-Oeste está, como você pode ver, completamente alagada. É o córrego Salinas, aqui no bairro João Brás. Agora a ambulância, Branquinho, ela nesse momento tem que voltar aqui porque não consegue passagem. E aí o congestionamento é muito grande, muitos carros também chegam aqui nesse ponto e tem que voltar. Possivelmente a ambulância está em urgência porque está com a sirene e também com o giroflex ligado. Os motociclistas estão aqui indignados. Já faz mais de 40 minutos que a situação está desse jeito. E a gente vai ver agora, Branquinho, um veículo vai tentar passar. Olha o perigo ali, Branquinho. Atenção você de casa. Nesse momento o veículo tenta fazer ultrapassagem. Muito arriscado ali. Nesse momento ele vai e já está no meio da pista. Parece que o carro desligou ali. Não tenho a certeza, mas parece que o carro desligou. Ele consegue ir muito lentamente, eu não sei. Parece que o carro desligou? Desligou ou não? Parece que o carro está ligado, Branquinho. Ele está conseguindo ir muito lentamente. Parece que apagou, hein? Agora a gente não tem essa informação exata. Parece que o carro apagou. Mas olha, Branquinho, o carro ali com certa dificuldade, aliás, ele não apagou. Conseguiu passar. Mas a gente percebeu que em um determinado momento o carro chegou a ter ali as rodas traseiras um pouco levantadas. Chegou a meio que deslizar. Mais cedo um caminhão conseguiu passar e agora um carro se arriscando ali foi e conseguiu passar também. Mas, claro, o corpo de bombeiros, ele passa essa orientação de que ninguém deve fazer essa ultrapassagem. Branquinho, eu vou acompanhar a situação por aqui e já já eu volto com você. Valeu, Gabriel Almeida. Daqui a pouco a gente volta contigo.